Então, vamos lá, eu nem mudei a tela para você saber que isso aqui é uma sequência, tá? Eu vou explicar essa parte, eu expliquei a parte de copiar e colar o código, agora eu vou explicar essa parte do campo. Isso aqui é extremamente importante para você. No seu caso, o que é mais importante é você não esquecer de colocar o código dos seus templates, ok? Mas uma segunda parte é justamente essa aqui, que são os campos variáveis que você tem. Para fazer um contrato, você pode ter N variáveis, fazer um contrato, fazer um recibo, ou seja, você que escolhe as variáveis. Quando a gente vem aqui, por exemplo, na nossa base de dados aqui, eu escolhi esses nomes para o nosso contrato, certo? Só que você pode ter outros, você pode ter valor 1, valor 2, parcela 1, parcela 2, ou parcelado em tantas vezes que você quer que apareça no contrato, não é isso? Então, esse aqui foi para uma pessoa que eu fiz específica, então ele tem lá valor A, valor B, data A, data B, que é aquele que eu mostrei para vocês aqui. Na hora de fazer a emissão do recibo, deixa eu colocar aqui, eu não vou poder exportar ou mostrar para vocês aqui, mas eu tenho aqui, por exemplo, quando eu clicar aqui e clicar aqui no contrato, eu vou imprimir o contrato específico dessa linha. Por exemplo, aqui do José Alfredo, que eu cadastrei que é fictício, tá? Aqui eu vim aqui, eu quero imprimir agora o contrato do Vilmar, mas qual contrato? No caso dele, ele tinha três tipos de contrato, né? Dependendo, ele dependia da data, do número de parcelas, quais são as parcelas, então ele dependia de todas essas variáveis aqui, mas aí era negócio dele, se era boleto Pix para poder fazer o contrato, né? Então, assim, depois que ele cadastrou, ele poderia gerar o Vilmar como os três modelos, é só clicar aqui, ó, clicar em gerar contrato, que é o que a gente vai ver depois, gerar contrato 1, gerar contrato 2 ou 3, ou os 3, né? Tanto faz. Eu posso ter também aqui no mesmo sistema, com essa mesma lógica que vocês estão vendo aqui, colocar o quê? Não só o contrato, eu posso ter contrato, recibo, diploma, certificado, enfim, posso ter uma gama de produtos que eu tenho aqui imprimir, porque o cliente é um só, né? O cliente, a pessoa, o Vilmar fez um curso, então eu imprime um diploma para ele, vem aqui, ó, gerar diploma. O Vilmar tem um contrato, vamos fazer um contrato para ele automático, gerou o contrato, né? Que é o nosso contrato aqui, ó, deixa eu abrir aqui no curso, né? E aqui eu tenho o P1, por exemplo. Esse nosso contrato fictício aqui, para a gente poder usar de modelo, para você ter que entender os campos variáveis, para poder você utilizar aí no seu também, né? Esse curso aqui é justamente para isso, é para mostrar para você como você vai utilizar esse sistema para a gestão de contratos variáveis, né? Então eu tenho o modelo 1, aí eu coloquei os campos, ainda não editei aqui, né? Que a gente vai fazer, eu vou fazer junto com vocês, deixar pronto. Já mostrei para vocês como é que faz essa formatação, como é que coloca tudo isso daqui, né? Colocar lá o testemunho e tudo mais, certo? Local data aqui, eu vou colocar para vocês aqui também, uma forma bem bacana para você colocar no contrato aqui também. E eu tenho esse modelo, esse modelo simples que eu peguei lá daquele da internet. Só lembrando, só relembrando aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, modelo... Aqui, acho que até esse é esse aqui, ó, modelo de contrato de aluguel. Foi esse aqui que eu mostrei para vocês, né? Se eu tenho esse modelo de contrato de aluguel, você pode ver que aqui, ó, só relembrando lá naquela aula anterior, né? Só relembrando aqui, se eu coloco aqui, por exemplo, Vilmar, nacionalidade, Brasil, brasileira, brasileiro, casado, Confissão, advogado, né? Aqui, CPF número 123, Rua A, número 10, Bairro Centro, CEP 7600, Palmas, Palmas, Tocantins. Aí, esse sistema aqui, que é o modelo e o vender aqui, né? Esse modelo inicial, modeloinicial.com.br, quando você gerar aqui, ó, o que ele vai me dar? O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar esses campos como variáveis, deixa eu abrir aqui para você ver, ó. Esse campo, opa, abre aqui quando tiver envio, tá. Esses campos aqui como variável, para que você possa preencher, né? Preenchidos, os campos variáveis já preenchidos no Word. O nosso sistema é totalmente diferente. Você tem, por exemplo, se eu quiser agora um outro contrato para o mesmo cliente, uma outra coisa, um outro recibo, ó, deixa eu abrir, deixa eu deixar ele abrindo aqui. Olha lá, Vilmar, casada, tal, portador da célula, número tal, etc, né? Olha aqui que bonitinho, né? Sem críticas. Tem um locador, locatário, né? E etc, né? Esses campos com tracinhos aqui são variáveis. Só que tem um detalhe nesse sistema. Se eu quiser, por exemplo, vou fechar aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, um novo contrato para ele, aqui é o contrato de locação. Se eu quiser um contrato de compra e venda, eu vou ter que preencher tudo de novo. Entendeu? Tudo de novo. E aí, é um problema. No nosso sistema é diferente. Nosso sistema é o quê? Você já tem o cadastro cliente uma vez, certo? Deixa eu até pegar esse aqui como exemplo, que eu já tinha feito e entregue. Ó, tem todo o cadastro. Então, por linha. Vou mudar alguma coisa? Ah, não, vai mudar uma data. Vai lá na data, no campo da data, certo? E muda. Ah, é, sei lá, 10 de 4 de 2023. Mudou a data, acabou. Quando você clicar aqui, que você clicar aqui em gerar contrato, contrato, recibo, diploma, qualquer coisa, ele já vai gerar automático de acordo com a linha que está aqui, ó. Com os dados do cliente pré-cadastrado. Nesse modelo aqui, você tem que ficar recadastrando. No nosso, nesse curso aqui que você está assistindo. E no final, você vai poder baixar o que a gente está fazendo juntos aqui, que é os contratos. Você não vai precisar ficar recadastrando o cliente. Você vai poder gerar ele através de um cadastro pronto, automaticamente. Beleza? Por isso é que tem que ser feito o curso. Não dá para eu só, simplesmente, entregar para você pronto e aí você não sabe o que fazer depois. Agora, a gente vai trabalhar com os campos variáveis dentro do nosso script. Que é isso que importa. O curso não é para mostrar para você, não é para mostrar para você como você vai, como você vai programar. Isso aqui não é um curso de programação, de desenvolvimento, de JavaScript. É um curso para você pegar essa lógica, esse entendimento e aplicar no seu dia a dia. Seja para você fazer um certificado, seja para fazer um recibo, seja para fazer um contrato automático, seja para ter vários tipos de contrato automático. Ou seja, automatizar esses processos chatos, manuais. E que não tenha erro também. Esse aqui que eu fiz, por exemplo, a pessoa disse que cometia muito erro, porque tinha que toda hora ficar procurando naquela lista de contrato enorme, a data, para mudar a data, para mudar o prazo. Não, a partir do momento que você colocar os campos variáveis, que são essas variáveis aqui, é claro, como é um curso, você vai ter as suas variáveis. Eu vou te dar isso aqui, no final do curso você vai poder baixar o arquivo, porém, você vai adaptar o seu negócio. Então, vem comigo e vamos continuar configurando essa parte aqui, que é a parte mais importante de todo o curso nosso de geração de recibo, geração de contrato automático, geração de certificado automático. Ou seja, tudo de forma que eu tenho um cadastro e eu gero ele da forma mais rápida possível e vai ficar muito bom. Beleza? Então, vamos dar continuidade na próxima aula, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente vai configurar os campos. Porque não é só pegar o campo aqui e colocar qualquer nome. Você tem que entender o campo, tem que entender a linha, aonde ele começa na coluna, para a gente poder puxar esses dados aí. Vem comigo então e vamos embora ser produtivo.